Ah, o braço é novo. O braço é da Malagoli também, mas é... Esse braço é dos anos 90. Ó, Malagoli! E esse corpo, só o corpo é anos 60. Que é original mesmo, da época que fazia as guitarras lá na Sound. É que a gente não tinha o braço original dela. Mas esse braço foi feito na empresa também. Só que é um pouco mais recente, deve ter uns 30 anos. O braço também deve ter uns 30 anos? Já. É, anos 90, até uns 27, 27. Anos 90 a gente fala, né? Parece que foi ali, né? 30 anos já, né? E isso aqui também é... Esse é original? A conta. Deve ter tido alguma história, porque não é a mesma rosca. Não, essa daí é mais atualizada. Porque assim, essa parte a gente não tinha. Então, foi meu sogro que mexe com o inox, ele fez tudo a mão. Então é uma ponta, é um trêmulo igual ao original, mas é novo. Olha ali, olha ali, olha. Puta que pariu. Ficou show, né? Ficou show, né? Coisa mais linda. E aqui é o volume... Liga e desliga dos dois. É, e volume e tono em geral. Volume e tono em geral. Liga e desliga. Olha, já tem um furinho aqui pra mim. É, já deixei pras duas. Já deixou pras duas. Nossa, ficou muito linda. Muito linda, olha. Malagora e... Malagora vai ficar de ponta cabeça, né? É que tava... Esse braço veio do jeito que tava mesmo. Já tava com a serigrafia. Ah, então, esse braço é original. É original. Nossa, que linda, cara. Por isso a madeira, né? A gente não entrou a peça de cedro. Porra, que demais, cara. Puxou, né? Porra, puxou. Muito obrigado, né? Imagina. Ô, Gabriel. Que foda, cara. Que foda mais linda. Esse desenho é tão bonito dela, né? É. E é meio pessoal, né? Não sei se tem alguma outra guitarra que tenha esse negócio. Eu vi uma que tem uma coisa aqui e aqui também meio parecida, assim. É, talvez as Havstroms. Umas Havstroms. Mas ainda essa... É mais agressiva ainda. Obrigada. Boa, tá, cara. Pô, a coisa é mais linda. É uma maravilha, hein? Você vai fazer, ó. Desenho. Muito legal. O importante era... É legal esse canoinha, né? Os caras estão fazendo agora... Eles estão um pouco direto. Economizando, né? Na canoinha. Não é menos economizando o corte, né? Sim. Normal. É bom também aquele... O... O plug-in L também fica bem discreto, né? Aqui é, porra... Perfeito, né? Porra, que lindo. Esse... Isso aqui tem mais ou menos quanto tempo? Ah, isso aí é dos anos 60. Anos 60. É, isso é certeza. Tem uns 50 anos, pelo menos. Tem, deve ter. É uns 60, né? 60 e poucos anos. Caralho. É verdade. Eu também tenho 60. E esse braço tem uns 30. Esse braço tem uns 30. É o mais novinho aí. Os captadores são atuais. Essa ponte aqui é legal. Essa ponte é nova, né? É, essa ponte é nova. Algumas peças... O que que era? O carrinho, né? Era a canoinha. A canoinha. As tarraxas e a arraxas. A arraxas também, né? Ah, é. Essa tarraxa é bacana, né? Blindado, funcionando. E o seu Adalberto, né? É, o sogro dele que fez, né? Fez no rio. A ponte foi ele que fez em as finox. Fez na unha. Foi ele que fez aquela coisa da chá. Ele mesmo. Da sound. Da sound. Foi ele mesmo. A plaquinha dourada, a plaquinha prateada. Essa é o Adalberto. O que fez ali na mão, artesanalmente. Esse é um tier mesmo, né? Que massa. E esse é o mesmo captador da outra? Não, esse é um P90 mesmo. Um P90, né? É, tem uma pegada mais... A Janine tá comprando de vocês ou não? Não. Eles tá importado. É tudo importado. E aqui dentro, Edgar, tem um... Ah, é. Tem uns mimos lá. Tem uns mimos, né? Mostra o que tem. Os adesivos do estúdio e do Érico. E também do projeto, que é um projeto único. O único, é. Só tem esse. O que que tem? E aqui é uma cartilha de um instrumento, da configuração dele. Um pouquinho mais doce. Ah, que legal. Ah, é sobre essa guitarra, esse texto aqui? Exatamente. Braço marfim, escala pau ferro, cedro, os captadores, a ponte, a elétrica, as tarraxas, o nudge. Essa guitarra que você está recebendo traz muita paixão, pelo amor. Pô, pra caralho, cara. Que legal. Pô, que bom que você curtiu. Ó, que lindona. Vocês vão fazer essa guitarra? Não. Estão pensando em fazer? Não. A gente não tem peças, assim, de época, né? Era filho único, né? Um lanchado, né? Então, por isso que a gente registrou tudo, que é uma coisa até pra posteridade. Posteridade. É, com certeza.